Diz o ministro Eduardo Pazuello, as vacinas foram compradas com dinheiro do SUS, do governo federal, e não com o dinheiro do governo de São Paulo. Ministro, ministro Eduardo Pazuello, é inacreditável como ministro de Estado da Saúde, sem o menor zelo com a saúde, sem ser médico, sem ter conhecimento nenhum da saúde, sem planejamento, um desastre completo na saúde. Ainda mente ao dizer isso, a vacina do Butantan só está em São Paulo e no Brasil porque foi investimento do governo do Estado de São Paulo, ministro. Não há um centavo até agora, até agora, do governo federal para a vacina, nem para o estudo, nem para a compra, nem para a pesquisa, nada. Chega de mentira, ministro. Trabalhe pela saúde do seu povo, seja honesto, seja decente, aprenda aquilo que na escola militar o senhor aprendeu. Se o senhor não conhece medicina, não conhece programa de imunização, pelo menos respeite o corpo técnico do seu ministério e respeite a verdade.